Olá, começa agora mais uma edição do repórter NBR. Você estudante que está terminando o ensino médio, já fez sua inscrição para o Enem? O prazo termina às 23 horas e 59 minutos de hoje. A repórter Beatriz Amidem foi conferir a expectativa de alunos que estão se preparando para a prova. Uma sala de aula comum, professor, alunos, quadro, mas esse espaço está cheio, cheio de sonhos. Eu quero ser arquiteta. Eu quero ser diplomata. Quero ser professora e pesquisadora na área de física. Eu quero ser médica. E para realizar o seu sonho de ser médica, Catarina encara uma rotina dura de estudos e de poucas horas de sono. Mas ela tem certeza que vai valer a pena. Quando passar, nossa, vai ser muito bom. Vai valer a pena todo o sacrifício que eu estou fazendo agora, sabe? Vai ser muito compensador. A estudante vai fazer o Enem e acredita que é uma maneira muito eficaz de entrar na universidade e de acessar outros programas do governo federal. O Enem dá essa oportunidade para a gente, sabe? Não é uma prova tão difícil. Ela tem aquela complicação do tempo e tudo mais. Porém, tem esses projetos que vêm acoplados, né? O SISU, o ProUni, tudo isso. Então, ajuda muito. As inscrições do Enem vão até essa sexta-feira. A novidade desse ano é que as provas vão ser realizadas em dois domingos e não mais em um único final de semana. E os professores garantem que essa mudança deve melhorar o desempenho dos alunos. Você tem dois aspectos a ser visto. Primeiro, o cansaço físico. Então, isso aí diminui bastante porque o aluno não está emendando uma prova na outra. E segundo, o psicológico. E para ajudar os estudantes que vão fazer o exame, vai ser lançada a segunda temporada da Hora do Enem, que é um programa de TV que pode ser assistido também pela internet. Lá, os alunos podem ver entrevistas e resoluções de questões que ajudam a tirar dúvidas e revisar a matéria. Tudo aquilo que você utilizar para seu conhecimento sobre a prova e como fazer a prova é 100% garantido, que vai te dar uma melhor chance na hora de enfrentar o Enem. Ah, e a gente não podia terminar sem dar para os alunos as dicas do professor de como fazer uma boa prova. Vá tranquilo. À medida que você vai fazendo a prova, verifique o que é mais fácil. Vou fazendo e já vou marcando o cartão ou deixo para marcar o cartão depois. Procure fazer nos cursinhos, no colégio, o quê? As provas de simulado. Não só para atestar o seu conhecimento, mas o principal é para você verificar como você tem que agir na hora da prova. As inscrições para o Enem podem ser feitas pela internet. Vale lembrar que tem isenção na taxa de inscrição os estudantes de escola pública concluintes do ensino médio neste ano e aqueles cadastrados no Cade Único, que se declarem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E o programa Hora do Enem, que você viu na reportagem, é exibido aqui na NBR em três horários. Às 9h30 da manhã, às 5h da tarde e às 9h30 da noite. Não perca! Na hora de praticar exercício físico, o futebol é a preferência entre os homens e a caminhada tem maior aceitação pelas mulheres. Uma pesquisa divulgada pelo IBGE mostra ainda que os homens saem na frente quando o assunto é atividade física. Dia frio em São Paulo. Começou com 16 graus e a previsão é não passar dos 20. Mas a temperatura baixa não assusta quem adora se movimentar. Tem que vir treinar, não pode desistir não. Mesmo com o friozinho, é só se agasalhar um pouco e vem. Os motivos para se exercitar variam, mas um deles é comum, a saúde. É sempre bom você estar com saúde, o corpo está sempre respirando, respondendo. A gente tem que estar sempre se atualizando, se mantendo em atividade. Independentemente de ser uma escolha pessoal, saber como, com qual frequência e quantos brasileiros se exercitam, é importante para o poder público desenvolver políticas de incentivo à atividade física. E um levantamento feito pelo IBGE traduziu em números e percentuais as preferências e hábitos da nossa população quando o assunto é exercício. O estudo faz parte da pesquisa por amostra de domicílios, a PNAD, de 2015. Mais de 160 mil pessoas foram ouvidas e, de início, um dado chama a atenção. Apenas 37,9% dos entrevistados afirmaram ter praticado algum exercício durante o período de um ano. É bem alarmante, eu acho, na verdade, porque se você for pensar que a atividade física proporciona bem-estar e traz saúde para as pessoas e diminui o gasto público com hospitais e saúde, eu acho que deveria ser bem mais divulgado. A pesquisa mostra ainda que os homens são quem mais pratica atividades físicas, 53,9% do total. As mulheres somam 46,1%. É curioso, não sei por que esse índice. A senhora imaginava o contrário? A senhora imaginava o contrário até. A caminhada e o futebol foram citados por mais de 50% dos participantes. A caminhada, aliás, é a atividade preferida das mulheres, que somam 65,5% dos praticantes. Já 94,5% dos adeptos ao futebol são homens, como o analista de sistemas Gustavo Tavares, que também faz outras atividades. Procuro sempre estar praticando aí dentro de duas a três vezes na semana e para manter o ritmo, né? Então eu sempre procuro jogar uma bola no final de semana e sempre estar correndo. De acordo com o IBGE, há uma relação direta entre o nível de instrução e condição social com as atividades físicas e esportivas, o que leva o Distrito Federal, uma das regiões com renda per capita e escolaridade mais altas do país, a ser a unidade da federação em que mais habitantes praticaram exercícios, 50,4% dos entrevistados. Na região centro-oeste, 82% dos entrevistados com melhor nível de escolaridade acreditam que o governo deva investir e incentivar atividades físicas na região onde moram. E para definir investimentos e iniciativas, o poder público tem como base os resultados da PNAD sobre atividades físicas. Esses dados serão processados, integrarão o nosso banco de dados e todos possam utilizar esses dados como ferramentas para qualificar os programas que o Ministério tem em andamento e, como eu disse, criar novos programas. O incentivo é necessário, mas o importante é fazer como o aposentado Paulo Tarso, que aos 83 anos faz caminhada e ginástica diariamente e sabe bem a importância disso. No meu humor, no meu bem-estar, no relacionamento com as pessoas, um monte de coisa, né? Até fica melhor na cabeça também, né? Belo exemplo do seu Paulo, o repórter NBR, fica por aqui. Voltamos em uma hora em nossa próxima edição. Enquanto isso, acompanhe as novidades nas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho